Bares e restaurantes de Teresina estão sendo fiscalizados pela Secretaria da Fazenda. A ação deve verificar quais empresas não estão cumprindo a obrigação de emitir o cupom fiscal. Algumas empresas, elas começam a funcionar e aí começam a causar problemas, mas depois elas emitem o cupom fiscal algumas vezes, aí terminam achando que não emitindo não tem nenhum problema e passam a não emitir o cupom fiscal. A operação especial segue até o final do ano e promete apurar diariamente o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A empresa que não estiver em dias recebe algumas penalidades. Às vezes nós podemos caçar, em alguns já caçamos a inscrição, já encaminhamos para a Receita Federal para caçar o CNPJ e ele fica impedido de trabalhar. Jorge Holanda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, concorda com a fiscalização. A Brasel, ela é totalmente a favor da fiscalização. A fiscalização faz parte de qualquer negócio, então nós estamos totalmente a favor. A gente só pede que no decorrer dessas fiscalizações, seja evitado qualquer constrangimento para os nossos clientes. E alerta que o cliente deve pedir o cupom fiscal. Normalmente, quando se pede aqui, são pessoas de fora, certo? Mas ela é uma obrigatoriedade e os empresários têm que entender que o cupom tem que ser emitido, certo? E ser entregue ao cliente.